Oi pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Dunia e sextou por aqui com kits de tamanho único verão e sextou também com cupom de desconto especial para vocês. A gente deixou uma enquete nos stories perguntando quais eram os cupons que vocês preferiam. Então a gente colocou como opções cupom que era válido somente para kits de tamanho único, ou se eram cupons válidos para o frete ou então para o site todo e a escolha maior foi que o cupom fosse válido para o site todo. Então vou deixar aqui um vídeo bem engraçadinho que eu fiz agora há pouco e vai ficar também aí nos nossos stories ao longo do final de semana o cupom para vocês usarem no site, tá? Ele vai valer para o site todo nas compras acima de 250 reais. Eu vou até desativar um pouquinho aqui os comentários para quem estiver ao vivo conseguir ver as informações do cupom, tá? E eu quero vocês usando porque a gente não tem previsão de novos cupons por agora, então aproveitem porque sempre que acaba a vigência do cupom vocês mandam mensagem Dunia, põe o cupom de novo. E aí acabou, acabou. Deu 23h59 de domingo, ó. É o último minuto para você aproveitar. Então não deixa para a última hora. Por aqui o clima está dando uma esquentadinha, amanhã vai dar uma esquentada. Então por isso que hoje a gente está trazendo os kits de verão, que a gente ainda não mostrou os kits de tamanho único, tá? Se você quiser kit para revenda de verão ou de inverno, kit de tamanho único também de inverno, tem opções. E você pode solicitar o catálogo para a gente também, que a gente tem os catálogos já dos kits de inverno. De tamanho único, de grade menina e de grade menino. Os de verão, na próxima semana, a gente vai estar trazendo para vocês, mas todos eles estão disponíveis no site. Antes de eu deixar o site na tela, vou deixar aqui para vocês então. O informativo da promoção, ó, a tia está até com a mesma blusa. Então o que vocês vão fazer? Acessar o site e colocar o cupom CESTOU, que vale até domingo nas compras acima de R$250. E se você vira esse vídeo passando na sua timeline, por favor, curta o vídeo e não esquece de encaminhar para uma amiga para aproveitar também, tá bom? Ele vale numa única compra. Então cuidado você que de repente gera um boleto e não paga, e aí depois você quer utilizar o cupom de novo, ele fica inativo, tá? E se não botar o cupom no carrinho também, não ativa a promoção. Então precisa ativar o cupom no site, tá? Nosso site na tela para vocês é ascona.com.br Se você quiser ver nas lojas físicas também, estamos por aqui. E gente, antes de eu começar, vou abandonar Jairus, ó. Mostrar um negócio aqui que chegou, que vocês estavam me pedindo pra caramba. Na segunda vai estar no site, ainda não está, tá? Olha só, máscara da Lupo. Por enquanto a gente só tem a Kids, tá? Eles estão enrolando para fazer as entregas, porque é muita demanda no Brasil todo. Eu uso dessa para mim, para a Luna. E é ótima, tá? A Infantil, ela veste de 7 a 12 anos e é tamanho único. Ela só tem este tamanho. Na segunda-feira vai estar disponível no site para vocês. E nas lojas, elas já estão disponíveis. E aí vocês podem comprar, tá? Lembrando que são quantidades super limitadas. Deixa eu ativar aqui os comentários. Então tem pouquíssimas unidades, porque a fábrica está limitando muitos pedidos dessas máscaras. Porque tem muita demanda ao longo de todo o Brasil. Então, eles estão limitando. Chegou bem pouquinho pra gente. Se não me engano, foram 300 unidades que foi distribuída... Aliás, 200 me disseram. Foi distribuído nas lojas e para o site. Então, aproveita se você quiser comprar e já garante as suas, tá bom? Vamos começar, então? Hoje a gente tem kits de tamanho único verão. Opções para meninas do P ao 14, né? Isso. E para o menino tem até no tamanho 16. Então, fiquem ligadinhos que eu vou mostrar opções aí para vocês, tá bom? Vamos começar, então, pelo pequenininho. Numeração P aqui. O P e o M são iguais. Então, a gente abriu só o P, tá? Esse kitzinho de tamanho único, ele é bem legal que tem vários tipos de peça, tá? Ele tem cinco conjuntos. Aqui está pequenininho, então eu vou ler para vocês, tá? Cinco conjuntos, três blusas, três vestidos. E a gente tem uma legging também. Vem Malve, vem Kili, Turma da Malha, Carinhoso e Milon. Sai R$282,00. Referência do tamanho P aqui para vocês na tela, tá? E aí, o mesmo estilo do P e do M vai no kit, tá bom? Ó, vou deixar a referência do M aqui também para vocês já printarem. Lembrando que o vídeo fica salvo para consultar depois. Então, tá aqui. E aí, vou mostrar as pecinhas para vocês, tá? Então, vem, leggingzinha da Milon, tá vendo? Isso aqui é uma legging avulsa. E olha como combina com a blusinha que vem no kit também. Já dá para fazer o seu conjuntinho, tá? Vestido, Turma da Malha, super gracinha. A gente tem conjuntinho da Carinhoso também. Olha só que graça. Todo bordadinho. E esse banho de sol da Milon, que também está tudo de bom. Olha que lindo. Ele abre aqui por baixo. Tem elástico na perna. Abre aqui atrás também, tá? E aí, vou deixar para vocês novamente as referências. Essa daqui é a referência do tamanho P. Está saindo R$282,00, bem completinho. E aí, a gente tem no tamanho M também a referência. Tá bom? Boa tarde, meninas. Estou entrando aí. Fábia, quem mais que deu boa tarde? A Lari, Tassiane. Sempre aqui vocês, hein? Sempre presentes. Muito bom. Olha só. A gente tem também no tamanho G. Aqui muda a configuração do kit, tá? Esse daqui, ele contém sete conjuntos e um vestido. Não tem camiseta e não tem legging, tá? Aqui está a referência do kit. Esse aqui é no tamanho G de bebê. E ele está saindo R$208,00, tá? Então, ó. Totalizando aí oito peças. A gente tem vestido, tem conjuntinho Malve, com shortinho e arregata. Está vendo? O Diva falou que está muito lindo. E está lindo mesmo, gente. Só pecinha fofa, tá? Esse daqui, ele tem aquele cat brandy e Malve. Então, peças super gracinhas, ó. Tem detalhe todo de estrazo, o coração. Fica bem legal. Então, ó. R$208,00 é o preço dele. E aqui a gente tem a referência do kit, tá bom? Agora, no tamanho 1, 2 e 3, a gente vai mostrar. Cada um é um modelinho, tá? Esse daqui vem sete conjuntos e um vestido por R$232,00. Aqui a referência. Ó, deixa eu botar aqui pra vocês. Ó. Melhor, né? Foi. Ele tem Malve, Kelly Cat, Brandy Lee e Eliane. Olha só que fofurinha. Olha que graça esse short, gente. Tem o babadinho, tem a barra dobradinha, o elástico. E aí, a blusinha também super fofa. A mistura de glitter com strass aqui. A gente também tem a opção Malve, super confortável, tá? Com o shortinho de cotton e a blusinha também de cotton. E também tem a opção de moletinho, tá bom? E aí, então, são sete conjuntinhos e um vestido. Ele sai R$232,00, tá? E aqui a referência pra vocês. Aí, gente. Boa tarde, Cristina, Dacia, tudo bem? Olha só. A gente tem tamanho 2 e no tamanho 3. O tamanho 2 tá saindo R$220,00, tá? Mudam os valores porque mudam as peças, tá, gente? Então, nesse aqui a gente tem Eliane, Kille, Brandy Lee, Kelly Cat e Malve. São sete conjuntos e um vestido no tamanho 2. E a referência aqui na tela pra vocês. Se você tiver dificuldade de encontrar qualquer um desses kits, manda mensagem pra gente no suporte do site que a gente auxilia vocês, tá bom? Olha que gracinha esse da Eliane. Lembrando, gente, que os kits de tamanho único são vendidos somente aqui na loja da Maré Marcolina ou, então, pelo site. Esses aqui vieram do site, então a gente tá trazendo pra vocês as peças que realmente estão lá no site porque aí é bem democrático. Qualquer um pode comprar e receber em qualquer lugar do Brasil, tá? Olha só, falar nisso, gente, antes de deixar a referência, me conta aqui de onde vocês são que no próximo vídeo eu vou mandar beijo pra vocês. E vou mandar também quem tiver ao vivo aí. Porque a galera sempre fala, Dunia, manda um abraço pra não ser aonde. Então, aproveitar essa galera que tá aqui, se já me contam de onde vocês são e se tá fazendo calor ou frio. Pra gente saber o que a gente vai trazer pra vocês semana que vem, que, olha, estou planejando algumas coisas aí futuramente que vocês não perdem por esperar, tá? Então, ó, vou deixar aí pra vocês a referência. Esse daqui é o tamanho 2, tá? E tá saindo 220 reais, tá bom? Agora, no tamanho 3, a gente tem esse daqui, que tem Elian, Kili, Brandilic, Aliquete e Malve Kids. São sete conjuntinhos também e um vestido por 216 reais, tá? Vou mostrar pra vocês as opções. Olha que graça esse aqui do Kelly Cat. A Tassiane já falou que é de Larvas, Sul de Minas. Lavras, né? Não é Larvas, eu li errado. A Jéssica de Marília, a Lari tá em Curitiba. A Diva de Tambaú, Itapira, interior de São Paulo. Eliane, vocês só vendem kit fechado? Não, a gente vende também as peças avulsas, tá? Tanto aqui na loja física, quanto no site a gente vende peças avulsas de inverno e de verão o ano todo. Então, você pode vir na loja ou comprar pelo site e aí você faz o seu pedido, tá bom? A Lari, que é de Curitiba, falando, pensa no frio. Mulher, eu sou friorenta, eu brinquei com as meninas hoje aqui, eu já troquei de roupa quatro vezes. Porque o clima deu esquentadinho, eu botei uma blusa curta. Depois fui só vestindo roupa aqui, botei até meia comprida. Olha só, short de moletinho com a blusa linda da Mauve, cheia de glitter. Opa! Mais uma opção Mauve aqui pra vocês agora com esse shortinho que não faz perder a criança de vista e a blusa aqui nos tons mais claros pra equilibrar os olhos da mamãe, né? Então, tá aqui o valor, R$216,00 e a referência pra vocês, tá bom? A Dacia tá pertinho, vai vir na loja, né, Dacia? De São Paulo e Tapecerica da Serra, bem pertinho mesmo. Olha só, agora a gente vai começar numerações 4 a 8, tá? Vou mostrar pra vocês esse kit aqui, ele tem as mesmas peças nos tamanhos 4, 6 e 8. Lembrando que kit de tamanho único não tem troca porque sai com desconto de atacado e que os modelinhos ou cores ou estampas podem variar de acordo com o kit, tá bom? Olha só, vamos lá mostrar agora pra vocês. O que muda só é a referência, tá, gente? Eu vou mostrar a referência tamanho a tamanho. Esse daqui vem com 5 conjuntos, 4 blusas, 1 regata e 2 bermudinhas cotton. Tem as marcas Gila, Kili, Malve, Brandli, Turma da Malha. Sai por R$382,80 e o kit contém 12 peças. Lembrando que um conjunto conta como uma peça, tá? Aqui a gente tem a referência do kit pra vocês printarem no tamanho 4. E olha só, eu tenho aqui o shortinho de cotton que vai no kit. Esse daqui é o short avulso, tá? A gente trouxe aqui uma blusinha da Gila pra vocês verem que são peças que estão indo de forma avulsa no kit. E ainda assim dá pra fazer conjunto. Olha que legal que fica. E a blusa toda linda, gente, cheia de brilho aqui pra vocês. Olha esse conjunto da Turma da Malha, tá? Só esse conjunto aqui em loja, ele sai na faixa de uns R$100,00. Então você vai levar ele no kit aí, que é super vantagem pra vocês. Ó, tem o shortinho embutido. Ele tem o elástico aqui, então fica super legal na hora de vestir, tá? É uma sainha com short embutido. A gente tem essa blusa maravilhosa com apliques diversos. Olha que linda, toda de glitter. Muito, muito lindo, viu? A gente tem a opção Gila também, mais uma opção com uma sainha. Também tem o shortinho embutido, tá? E a blusinha com paetês. Dessa vez eu caprichei, tá lindo. Eu sempre capricho, tá? A gente sempre capricha. Olha que lindo aqui também o detalhe do lacinho, gente. Mas brincando, brincadeiras à parte, a gente sempre traz os melhores produtos, qualidade e preço pra vocês, tá? Nem sempre é o preço mais barato, mas é o preço mais justo pela qualidade da mercadoria. Porque você vai ter esse produto e vai conseguir usar ele por muito tempo, tá bom? Então tá aqui a referência. Esse daqui é no tamanho 4 pra vocês. Os tamanhos 6 e 8 é o mesmo preço, tá? 382,80. As marcas também são as mesmas. Essa daqui é a referência no tamanho 6, tá? Então já printa aí pra você pedir. E agora no tamanho 8, tá bom? Então tá aqui a referência pra vocês. Só a peça linda, gente. Aproveitem porque tá show de bola. Agora eu vou começar a mostrar juvenil menina, tá? Então a gente tem as numerações 10, 12, 14, feminino. E aí na sequência a gente vai mostrar o masculino, tá? Aqui a Arlete falou. Olá, boa tarde. Sou de Jacupiranga. E eu e as minhas filhas fomos na segunda nas duas lojas e fizemos a festa. Peças lindas. Eu sempre falo, Arlete, que é muito importante. Você pode dar seu depoimento aí. Passar em todas as lojas. Porque muda muito. Às vezes chega a mercadoria igual. Vamos falar dessas máscaras da Lupo. Eu não dou nem até o final da semana que vem pra falar. Tem uma loja que já esgotou, a outra ainda tem. Porque o perfil do pessoal que passa de loja pra loja muda. Então às vezes aqui sai uma coisa mais, lá sai menos. Aqui, por exemplo, na loja da Maria Marculina, sai verão o ano todo. A gente tem procura mesmo em tempos de frio. Porque tem bastante gente que tem gente conhecida ou que viaja muito pro Nordeste. Então o pessoal tá sempre procurando. Tá aí, Jair, usa que não me deixa mentir. Com certeza. Não é? E aí lá, por exemplo, na Oriente, a procura é menor. É geralmente mais quando se tem a estação. Então vai variando. Às vezes aqui acaba mais rápido. Lá ainda tem. Então por isso que é importante ir em todas as lojas. Pra conseguir realmente procurar e ver. Porque às vezes tem uma coisa que tem aqui que já não tem mais lá. Vamos nas outras lojas. Ixi! Eu também sou dessas. Eu tô sempre... Eu fico marcando bobeira. Eu fico aqui vendo no vídeo, vendo no vídeo. E aí não garanto as minhas peças. Quando eu vou ver, já acabou aqui. Aí eu mando mensagem pras minhas na Oriente. E aí, tem aí ainda? Aí às vezes tem o produto e aqui já não tem mais. Então tem que ficar ligado mesmo. E quem puder visitar... São super pertinhas, tá, gente? A gente aqui da Maria Marculina pra Rua Saiu Lobato não dá nem 5 minutos andando. E daqui também pra loja da Oriente também é 10 minutinhos. Então é bem perto. Dá pra você dar uma volta aí no braço, conhecer e aproveitar e visitar as lojas. Porque elas têm cada um o seu diferencial, tá? Agora sim, vou mostrar pra vocês o juvenil. Começando pelo tamanho 10, tá? Esse daqui tem 6 conjuntos e 1 vestido no tamanho 10. A referência tá aqui na tela pra vocês printarem, tá? Então tá aqui. E aí tá saindo 287 reais. Nesse kit tem Malve e Kelly Cat, tá? Dunia, tem kit de tamanho único de vestido verão? Só de vestido não tem, né? Não. Só no de inverno. Acredito que em breve a gente deve lançar, mas por enquanto não tem. Enquanto isso, você pode comprar as peças avulsas também, que estão com preço bem legal. Aí de verão, tá? Olha só, a gente tem aqui a lista lateral super linda. E aqui a blusinha com aquele nozinho embaixo, que também fica super fofo. Esse short é um moletinho e o conjunto é super lindo. A gente tem essa outra opção também, que é blusinha e short de moletinho também, tá? Eu adoro esse conjunto. Eu não sei porque que eu não peguei ainda. Tô esperando acabar também. Olha, e mais uma opção agora da LOL. A gente sabe que tamanho 10, gente? Provavelmente ano que vem a Luna já tá usando 10. Porque esse ano tá entre o 6 e o 8, o ano que vem vai tá entre o 8 e 10. E nessa idade as meninas amam a LOL. Lá em casa, acho que desde o ano de idade é LOL o tempo todo. Se deixar, tá? Então assim, faz sucesso mesmo. Com certeza elas vão gostar. Aqui são seis conjuntos e um vestido. Totalizando sete peças. No tamanho 10. Referência aqui pra vocês printarem. E ele tá saindo 287 reais. Vai ter tamanho 16, menino? Vai. Nesse tamanho tem menino. A gente menina só tem até o 14, tá? Olha só. Opção no tamanho 12. Esse daqui é aquele kit um pouquinho maior. E esse daqui tem muita peça moda boutique. Então fica ligado aí pra você ver. Tá? Ele tem Malvi, Elia, Brandili e Turma da Malha. São cinco conjuntos. Duas blusas, três regatas e duas bermudas. Tá? Olha só. A gente tem aqui kit com 12 peças. Referência aqui pra vocês. E aí você vai conseguir ver e printar pra pedir o seu. Tá bom? Olha só. A gente tem então bermudinha de cotton. Tá? Essas daqui que são basiquinhas. Dá pra usar por debaixo de vestido. Dá pra montar conjunto também. A gente tem blusinha básica da Brandili. Também deve ter peça estampada no kit. Gente, ó. Se você for pensar, essa blusa aqui, por exemplo, você pode jogar com essa bermudinha se você quiser uma coisa mais despojada. Se você quiser uma coisa mais chique, você já mantém a do conjunto mesmo, ó. Que é uma sarja linda. Aqui com a alice lateral. Tem bolso. Tem elástico também. Tem ajuste interno. Tá? E aqui a gente tem os brilhinhos. Bordado. Olha esse aqui que show de bola. Tá? Olha só. Aqui a gente tem o shortinho. Deixa eu ver se esse aqui também tem um ajuste interno. Tem, ó. Tá aqui. Tá? E olha que linda a blusa toda de brilhinhos. Bem legal. A gente tem várias peças nesse kit. Mostramos algumas delas aí pra vocês. Tá? Tem vestido, ó. Deixa eu ver. Tem. Abre um vestidinho aqui. Pega esse. Tem vestidinho de vestido. Pra gente poder mostrar pras vendas. Porque realmente é um kit muito completo, viu? Esse daqui é vestido? O pretinho? Não. Esse é aquele conjunto. Então esse daqui é vestido? É. Esse é vestido. É. Só pra vocês verem aí, tá? A Lari perguntou. Por que kit de tamanho único só tem na Maria Marculina? Porque aqui é onde tem a demanda. Ih, é conjunto também. É conjunto. A gente tem a demanda dos kits de tamanho único maior aqui. A gente já fez sete. Eles estavam disponíveis em todas as lojas. Mas aí a gente acabou centralizando. Porque as quantidades dos kits de tamanho único são menores. Geralmente sai entre 5 e 10 unidades de cada kit. Então a gente optou por centralizar numa única loja. Que era a loja que tinha a maior demanda deles, tá? Não tem vestido ele. Ah, não. Eu falei errado. É. É aquele conjunto lá. Ah, tá. Que é bem bonito. Só que... Eu achei que era vestido. É, mas não. Não, gente. Eu fico me bola aqui, viu? Mas eles são bem lindos. Tem um conjuntinho com saia. Por isso que eu confundi. Eu achei que era vestido. Mas ó, tá aqui a referência então pra vocês, tá? Deixa eu colocar. Então aqui. Aproveitem. Esse aqui é tamanho 12. Tá bem lindo. Esse aqui conjunto que a Jairza tava abrindo é até esse aqui. Que também é super bonito de borboletas. Fica lindo, tá? Então ó, mais opções agora. No 14 é a última opção juvenil, menina. Tá saindo 504 reais. Também tem bastante opção modinha boutique. Aqui a gente tem a referência do kit, tá? Pra vocês. E aí tem Dila, Brandy Lee, Turma da Mala e Malve. São dois vestidos. Três blusas, duas bermudas, três conjuntos e dois macaquinhos, tá? Então olha só. Bermuda de Cotton Malve. A gente tem a regatinha também. Já montamos até um conjuntinho aqui pra vocês. Agora da Dila. Esse daqui é uma saia de moletinho. Ela não tem shortinho por baixo, tá? E aí a gente tem a regatinha combinando com detalhe de strass. Bem linda. Eu vou já já olhar as perguntinhas de vocês e respondo todo mundo, tá? Olha só. Temos aqui bermuda de sarja. Aqui linda também. Tem ajuste interno, tá? Então vai ajustar aí o elástico pra acertar na cintura. E a blusa aqui com detalhe em tule também que tá um charme. Olha que graça, gente. E aí, olha esse vestido. Jesus. Esse aqui é Turma da Malha. Tá um vestido super lindo, fluido. E ó, a gente tem aqui esse decote V que tem o detalhe aqui das fitinhas. Vira ele pra trás, a parte de trás, por favor. Ó, o legal aqui, gente, é que ele tem o elásticozinho. Então veste qualquer pessoa, tá? Se for uma criança mais gordinha, mais magrinha, veste super bem. Até criança que às vezes já tá com um pouco de busto, fica bem legal, tá? Então aí algumas das opções do kit. Ele sai 504 reais. A referência tá aqui pra vocês na tela. Aqui, tá? Aproveita e já garante o seu. Alguns deles podem ser últimas unidades, tá bom? Agora, gente, uma confusãozinha aqui. Vamos conversar com o menino. A gente tem os tamanhos P e G que são iguais. E aí depois eu mostro o tamanho M. É o mesmo valor, só que mudam os modelinhos. Então por isso que a gente tá trazendo pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só. O tamanho P e o tamanho G e o tamanho M são o mesmo valor. 252 reais, tá? Nesse caso aqui as marcas são Zig Zah, Brandli, WRK, Malve Kids e Kili. Só não tem Zig Zah no tamanho M. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas opções. E aí eu já deixo o código pra vocês brincarem, tá? Começando com WRK, short moletinho estampado. E a gente tem a regatinha super fofa combinando. Agora Malve, camisetinha manga curta. Com bermuda de moletinho também, tá? E aí a gente tem uma opção da WRK agora com polo. Super fofo. Esse kit contém oito conjuntinhos numa única numeração. Então a gente tem os tamanhos P, tá? Tá saindo 252. A referência tá aqui pra vocês na tela. Aí temos no tamanho G também o mesmo estilo de modelinho. Referência na tela. E o preço 252 reais. E aí temos aqui a opção no tamanho M. A única diferença é que esse não tem Zig Zah, tá? A referência tá aqui pra vocês na tela. E o preço é 252 reais também. Então assim, quem tá fazendo enxoval de bebê, gente, é uma tranquilidade. Porque você não precisa ficar pensando muito no que comprar, como comprar. Então você já compra um kit, fica tranquila. Tá precisando repor a numeração. Você já faz a sua compra única com preço de atacado. E você já garante peças lindas, ó. A gente já mostrou opções super legais, tá vendo? Que geralmente repetem os modelinhos. E variam as cores ou estampas, tá bom? Então tá aqui. Esse foi o tamanho M. Referência na tela. Printar e comprar no nosso site, tá bom? Qualquer dúvida, se vocês não encontrarem os produtos, manda mensagem no suporte e a gente auxilia vocês. Eu tenho duas opções no tamanho 1 masculino. Vou começar com essa daqui. Ah, deixa eu ver. Vou começar com esse mesmo. Ele tá saindo 239,20, tá? Esse kit contém oito conjuntos no tamanho 1. E a referência tá aqui pra vocês na tela, tá? A gente tem opções Kili, WRK, Elian e Malve Kids. Olha só. Short e moletinho com a camiseta. Esse daqui a gente até mostrou no P.O.G. também tinha. Aqui a gente tem a opção do shortinho de sarja com a camiseta da Kili. Outro conjunto lindo. E mais uma opção agora da Patrulha Canina com o detalhe das orelhinhas aqui, tá? Do Marshall. E aí a gente tem o shortinho, moletinho com detalhe de bordado, tá? Olha só. Então tá aqui a referência. Esse daqui é do tamanho 1. Já gostou? Printar a referência pra você pedir o seu. E aí a gente tem a opção do kit de tamanho único também, que vem com conjuntos e peças avulsas, que é muito legal. Tem gente que gosta de fazer mais combinações, então dá pra pegar esse daqui. Ele vem com 6 conjuntos. Aqui tá amassadinho, eu vou ler pra vocês. 2 bermudas, 3 camisetas e 1 polo. As marcas são Milon, Kili, Elian e Malve por R$274,80. O kit com 12 pecinhas, tá? Referência na tela aí pra vocês. E ó, vale super a pena. A gente tem aqui, ó, o bermudinha jeans da Milon, tá? Tem ajuste interno e também vem um botãozinho reserva, caso esse caia. Aqui a gente tem a camiseta avulsa e já fizemos aqui até um conjuntinho pra você não precisar pensar muito nas combinações. É só botar isso aí pra passear, tá? A gente tem aqui shortinho, tactel com regata, um conjunto bem leve pra climas bem quentes. E mais uma opção agora com short, moletinho e regata. E fora os conjuntos de regata, tem conjunto de manga também, tá bom? Então tá aí, ó, opções desse kit também do tamanho 1. Referência na tela. Aproveite e peça o seu, tá? Agora no tamanho 2, a gente tem duas opções também, né? É. Esse primeiro tá saindo R$ 262,80. Já vou deixar o código aqui pra vocês printarem. E ele vem com cinco conjuntos, quatro camisetas, duas regatas e uma bermuda, tá? Milon, Malve e Kili. Um kit super fofo pra vocês. A bermudinha da Milon Repet. É o mesmo modelinho. Uma cor super neutra que vai com tudo, ó. Já combinou com essa polo verde aqui também. Com qualquer cor de peça que você colocar, ela vai ficar show de bola, tá? Aí a gente tem conjuntinho de regata da Kili, ó. O Piratinha. Mais uma opção agora de manguinhas também da Kili, tá? Ó que legal. E agora da Kili, opção de polo e sarja, tá? Outro conjunto lindo. Vocês veem que o kit é bem colorido, então vai ter bastante opção aí pra diversificar o guarda-roupa. Referência na tela. Já printa pra você não perder o código e comprar o seu. No tamanho 2, a gente também tem essa opção com só conjuntos. São oito conjuntos por R$248, tá? Referência na tela. Aqui pra vocês. E tem Kili, WRK, Elian e Malve. Olha só. A gente mostrou até essa peça no tamanho 1. E olha que linda que ela vem nessa outra cor também. O short sarja de elástico. E aí a blusa de manga curta. Short moletinho com regata. Também temos essa opção. E olha esse que legal. Ele é uma calça estilo Saruel. Olha, com o tigrinho aqui tanto na calça quanto na blusa. E a calça, gente, ela é uma calça dupla face, tá? Dá pra usar dos dois lados. Então o lado de estampa ou o lado sem. É só você remover a etiqueta aqui, ó. E você consegue usar de dois lados, tá bom? Então peças bem legais, diferentes, tá? Aqui a referência pra você já garantir o seu. Numeração 3 agora. A gente tem uma única opção, né? É. Por R$239,20. São oito conjuntinhos no tamanho 3. WRK, Elian e Malve, tá? Referência do kit na tela. E aí temos opções de camisetas manga curta e também regatas. Olha só aqui. Opção de regata com short moletinho. Tem opção aqui de tactile com a regatinha. Super fresco, tá? Tem gente que é um pouco resistente a tactile. Então, mas gente, no calorzão, calorzão, é tão gostoso, fica tão confortável pra criança usar. Então, a gente realmente tem que pensar no conforto da criançada, tá? E olha aqui, mais uma vez, o Marshall agora em uma outra cor. Short moletinho bordado e a camiseta. Esses estão saindo, então, R$239,20. Tem outras opções, o kit contém oito conjuntinhos pra vocês. Agora sim, numeração 4 a 8, que vocês adoram. Sempre esgotam super rápido. É uma numeração que não para, gente. Então, esse aqui é tamanho 4, eu tenho só esse? 4, 6 e 8. Peraí. Ah, tá. Esse daqui tem nos três tamanhos. Tá bom. Então, olha só. Esse modelinho aqui, ele tem nos tamanhos 4, 6 e 8. O valor e as peças são as mesmas, tá? O que vão mudar são as estampas, cores e, às vezes, pode mudar um modelinho ou outro. As marcas são Elian, Malve, Kili e WRK. São oito conjuntos por numeração. Então, esse aqui são oito no tamanho 4, por R$316,00. E aí, a gente tem aqui a referência do kit, tá? Então, tá saindo R$316,00 aí pra vocês. Aí, eu vou mostrar as opções. Não, não, tem que abrir. É diferente, é, é. A gente olhou aqui, dá uma diferencinha de valor. O que pode ser que mude só um modelinho. Aqui, esse do tamanho 4 é R$316,00. E aí, os outros são R$312,00. Eu acho que muda um único modelinho. A Jaisa vai abrir os modelinhos ali pra gente ver também. Que vocês sabem que aqui, a gente é muito transparente com relação a isso. Então, se tem qualquer diferença, a gente vai mostrar pra vocês. Olha só, a gente tem a bermuda de moletom, tá? Regatinha. E aí, temos opção também. Como a bermuda de moletom, agora a Malve. Olha que conjunto mais lindo, gente. Com esse degradê de cores aqui, bem legal. Mais uma opção agora, WRK. Também de moletinho, ó. Outro conjunto. Super vibes, bem legal mesmo. E, ó, eles estão saindo, então, R$316,00. Tá? Oito conjuntinhos no quatro. Realmente, ele deve mudar um único conjunto. A gente vai abrir e mostrar pra vocês. Porque variam os modelinhos. E as marcas são as mesmas. Então, a diferença é de R$4,00. Mas aqui é sempre um compromisso com a verdade. A gente vai mostrar exatamente o que vai mesmo pra vocês, ó. Agora, a gente vai mostrar o que é equivalente aos tamanhos 6 e 8, tá? Vocês viram que esse aqui a gente mostrou no tamanho 4? E aí, vão repetindo alguns modelinhos. Outros mudam a estampa. Ó, Jair abriu opções aqui só de regata pra vocês. Que eu sei que tem lugar que tá muito calor. Então, olha só. Short de moletinho com regata. Eu já deixo pra vocês a referência e o valorzinho do kit, tá? Então, outra opção de regata e short. E esse aqui a gente até mostrou no anterior, tá vendo? É o que eu falo. Geralmente, repetem os modelos, muda a cor ou a estampa, tá? Aí, nos tamanhos 6 e 8, ele tá saindo R$312,00. As marcas são as mesmas, tá? Então, são oito conjuntinhos. Nesse caso aqui, tamanho 6, a referência tá aqui na tela pra vocês. E aí, no tamanho 8, a referência na tela pra vocês. O preço é R$312,00 também. Oito conjuntos no tamanho 8. Aí, nós temos aqui a opção... Oi? Deixa eu ver. Aí, gente, a gente tem a opção no tamanho 6 e 8 desse kit aqui, tá? Ele tá saindo R$262,80. É o mesmo kit pro tamanho 6 e pro tamanho 8 também, tá? Ele tem quatro conjuntos, cinco camisetas, duas regatas e uma bermuda. As marcas são essas todas aqui, então você vai ver que o guarda-roupa vai ficar super diversificado. Essa referência é equivalente ao tamanho 6, tá? E aqui, a referência é equivalente ao tamanho 8. Eu vou mostrar simultaneamente pra vocês verem como é que é a diferença de um tamanho pro outro ou de um kit pro outro, ó. Então, aqui na tela, vou deixar assim. Nós temos aqui as bermudas de moletinho, que é a bermuda avulsa que vai no kit, tá? Aqui, nesse caso, é a Lenice. Dobra ela pra mim, só pra gente fazer conjunto, ó. Então, a gente tem uma camiseta aqui. Olha como fica legal, porque a gente pensa realmente aí na combinação pra vocês. Então, a gente tem a bermuda marinho com a camiseta que tem detalhezinho marinho. Aí, você monta um conjuntinho. Aqui, ó, preto com verde também, que tá super coerente em combinação de cores. Ó, o mesmo conjuntinho. Vai no 6 ou vai no 8. Aí, nesse caso aqui, mudou a cor, tá? Ó, mais opção. Agora, da marca Dila. No caso do tamanho 8, acabou vindo um conjuntinho de regata e short de moletinho. Isso porque a gente não abre o kit todo. Pode ser que no outro, nos outros produtos tenham o mesmo... Eu baguncei, foi pra você agora, né? Olha só. No tamanho 6, camisetinha e short de moletinho, agora listrado, tá? Ó, já eu já se bagunçou todo. Esse é 6. Tá? E aí, ó, gente. Referência do tamanho 6 aqui pra vocês, tá? O preço é 262,80. E o tamanho 8, esse aqui é 8, tá? É. Aqui, 262,60 também. Tá bom? Compromisso sempre com a verdade aqui. A gente não enrola ninguém. A gente mostra realmente o que é, o que vai no kit de vocês. Não, eu já abri na hora se for... Agora... Peraí, o 10 e o 12 são o mesmo? São. Então, daqui. Não, o 10... Esse é o 10? Não, esse é o 10. Agora já a gente se bagunçou, gente. Vamos esperar. Não deitar mais nada. Esse aqui é o 12. Você abriu do 12? Deixa eu ver. Ah, o 10. É o mesmo preço. É o mesmo valor e a mesma marca. Isso, as peças são similares. E o preço também, tá? Então, ó, no tamanho 10, no tamanho 12 e no tamanho 14, a gente tem aqui seis conjuntos, tá? As marcas são WRK e Malve Kids. Então, para os três, tá bom? Seis conjuntinhos no 10, 12 ou 14 por R$288. Opções lindas. Eu vou mostrar para vocês aqui a referência do tamanho 10. E vou mostrar as pecinhas, depois eu deixo a referência de todos, tá? Então, olha só. Conjuntinho da Malve com o short e moletinho e camiseta manga curta. Temos. Temos também a opção com regata, tá? E o short e moletinho com escrita na lateral. Deixa eu ver se tem do outro lado. Tem também, ó. Bem charmosas. As estampas e cores. E mais uma opção agora no tamanho 12. E foram essas que a gente mostrou aqui. Eles são similares para todos os tamanhos, tá? Então, seis peças no 14. Aqui a referência, ela sai em R$288. São seis conjuntos. No tamanho 12, referência na tela. Peraí. Aqui. Ai, Jesus. Ficou ruim aqui. Peraí. Agora sim. Para vocês. E o tamanho 10, novamente. Referência. Todas as peças são as mesmas marcas, tá? Então, pode variar a cor ou a estampa. E agora, no tamanho 16, última opção de hoje. Um kit com 12 peças juvenil. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha para mim, que deu uma travada aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, manda um joinha, por favor. Só para eu confirmar se o áudio está ok. Beleza. Voltamos, então. Ó, tamanho 16. São 12 peças no tamanho 16, tá? Aqui a gente tem a referência do kit, tá bom? Então, aí vocês printam e podem pedir o de vocês. Esse kit aqui contém um, dois, três, quatro, cinco, seis conjuntinhos. Tem uma bermuda e tem outras peças a bolsas. Três regatas e duas camisetas, tá? Vou mostrar para vocês as opções. Deixa eu já guardar meu fone antes que caia. Olha só. Então, a gente tem aqui bermuda da Turma da Amália. Linda demais. Uma bermuda de sarja. Maravilhosa. Aí, a gente tem a Polo da Brandli. Já fez um super conjunto aqui para vocês. Aqui, mais uma opção de conjunto agora da Kili, tá? Camiseta manga curta. E outra opção, Kili. Agora, de camiseta manga curta e um moletinho estampado também lindo. A Elza já quer comprar o kit. Ela está levando embora, gente. Está levando mesmo. Ó, aqui a referência, então, para vocês, tá? Do kit, tamanho 16. Tem Brandli, Kili e Turma da Amália. Aproveitem. Como eu disse no início do vídeo, cestou com muitas ofertas. Então, não esquece de aproveitar e fazer o seu pedido. Independente se você for comprar kit de tamanho único. Ou outras peças. Tem cupom vigente até domingo no site. Então, aproveita antes que esse benefício acabe, tá bom? Um beijo para vocês. E segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.